Os carros aqui só descem tudo igual Igual louco Boa tarde pessoal, beleza? É o quarto eixo Deu uma ajeitada hoje na carroceria, né? Mais ou menos, né? Uma ajeitadinha, não tive muito Deu pra fazer muita coisa, não, né? É aquele negócio, né? A gente Sozinho pra fazer as coisas O serviço não rende muito, né? Mas deu pra dar uma Ajeitadinha aqui Colocar o perfil que eu falei, né? Tô faltando mais Essa parte da frente aqui pra completar Depois eu vou Comprar mais um perfil ali Soldar e E aumentar Mas já deu uma alinhadinha na tampa, né? Já deu Uma alinhadinha Já tá quase escurecendo já também Ajeitada no assoalho lá atrás Aqui na frente tá sujo Me roubaram uma travessa Aqui eles sempre costumam Jogar lixo Dessa vez Levaram Uma travessa, né? Aí a outra eu já coloquei ali atrás Os pedaços da fibra Da cabine Que é fibra, arranca tudo, né? Tá arrancando as fibras aqui Depois eu vou começar a fazer a funilaria Que nem o pessoal teve Eu fiz o vídeo Um dia de domingo Teve gente que falou Falou? Teve gente que falou Ah, você dá um talento na cabine do amarelão E no seu você faz gambiarra Na verdade eu não reformei essa cabine Só joguei aquela tinta preta mesmo Pra poder vir No caso pra trazer ele Vim pra casa, né? Porque como a cabine Eu tirei do Do cavalinho Era branca, né? Aí eu tive que jogar uma tinta preta Pelo menos pra 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 ficar na cor que é no documento, né? Pra ficar na cor que é no documento Aí aqui, ó Aquela vez Foi nas manobras que eu fiz lá Quando Quando eu tava pra colocar o chassi lá perto Aí quebrou aquela frente Arrancou Isso aqui arrancou na verdade, né? Tá até amarrado esse estrivo aí Aí eu vou fazer essa frente aqui Certinho, né? Vou dar um talento legal nessa cabine A estrutura dela é muito boa, né? O que vale mesmo é É por baixo aqui As travessas, né? As travessas da cabine São muito boas Aqui não dá pra ver que já tá Tá escuro, né? A parte de baixo dela É muito boa A parte de baixo dessa cabine Você vê, não é porinho Olha como é que As travessas dela E essa cabine é diferente Como eu disse, né? Ela não Não é igual a cabine De 180 Então essa cabine Era do 190, né? Olha o espaço aqui, ó Do motor O motorzinho fica ali na frente O Percos Tá empoeirado Tá muito escuro Não dá pra ver nada Ó, o pretinho que eu passei Já tem um mês praticamente Só passei um paninho no pilhão Pra tirar a poeira já Já tá brilhando já O assoalho, né? Fala só o buraco Agora ficou só aquele buraco Lá atrás pra fazer Fala só o buraco Lá de trás pra fazer Na parte de trás Da carroceria E depois eu vou Puxar uma extensão Pra me soldar essa Essa cantoneira aqui, né? Ter que soldar ela aqui Pra ela Ficar fixa a tampa E depois eu vou Fazer a emenda da tábua Aqui também, né? O maial também Depois eu vou levantar ele Ficar da altura da cabine Fazer mais ou menos Dessa altura aqui É, deu uma alinhadinha na tampa Essa tampa não Olha lá Fusca inteirinho que vem ali Azulzinho Essa é de um conhecido Ele tem uma TL Ele gosta de uns carros antigos Filho de um amigo meu Do Do Gessé Então O que que acontece Essa tampa Ela tá Com esse aspecto Pra dentro aqui, né? Porque lá Quando ela tava lá No São Paulo, né? Ficou muita babunça Em cima Dessa carroceria E ela tava Amarrada de corda Ficou prensada Ficou Prensada pra dentro, né? Aí No caso Ela ficou Muito Amarraram ela Com a corda E ficou muito Prensada Pra Pra dentro Né? Então Por isso que ela Tá com esse aspecto Assim, né? Pra dentro Né? Tá bem O lado de lá Ainda tá até melhor, né? Até que tá um pouquinho Mais alinhado Esse lado de cara, hein? E a cabine É o que eu falei, né? Vou dar aquele talento, né? Tava até descascando Aqui Os pedaços Das massas Aqui Depois eu vou passar A lixadeira aqui E tirar todos esses Detalhes aqui, né? Vai fazer Todos esses detalhezinhos Aqui da Da cabine Tá vendo? Vai ajeitar Aqui direitinho Esse paralama aqui Tá bom Tá bem firme Né? E esse aqui Eu fiz Na época Eu fiz ele Por chapa Revitado Aqui, ó Você vê como é Que ele fica firme? Ó Tô puxando forte Aqui, ó Já na fibra Não Lá de lá Tá tudo solto E tava Feito na fibra, né? Esse caminho aqui É o mesmo sistema Do amarelão lá É Ó o câmbio Aqui atrás E o câmbio E o câmbio Na frente Mas não dá pra ver Tá muito escuro Aqui Carroceira Tampa Ó o eixo dele Como é que é O eixo da Da frente, né? O cardan Passa dentro Do eixo Né? Passa dentro Do primeiro eixo Na verdade Passa aqui E vai lá Pro diferencial Que é no meio Diferencial dele Aqui, né? Fazer esse vídeo Mais cedo Mas Não deu Ainda nem tem como Terminei agora Diferencial dele Aqui Né? Ó a ponta De eixo Aí Depois eu vou colocar As tampas, né? As tampas Do cubo Tem que pegar Tá lá no Seu Paulo, né? Colocar as tampas Do cubo Tá Passar uma graxa, né? Tem que engraxar Esses cubos aí Depois eu vou colocar As tampas Direitinho Essa lanterna Aqui eu vou tirar Também Que essa lanterna Vai lá pro amarelão Né? Tem que achar A tampinha dela Aqui Tô com outra Lanterna Pra pôr aqui, né? Aí eu vou levar Essa lanterna E tem mais uma Lá no Seu Paulo Lá pra colocar Se tá lá Amanhã a lanterna Lá no amarelão Arrumar essa tampa Traseira aí Na carroceria A travessa aqui Só coloquei ela De baixo Aqui Só coloquei ela De baixo Aqui Que essa travessa De trás Aqui Não tá muito boa As outras Travessas Tão boas Estão tudo boas As travessas Eu tinha pego duas Que eu ia pôr uma No meio ali Mas só Por precaução Mas Não é que tá Pudra a travessa Mas Eu ia colocar Pra poder dar Mais um reforço Pôr no lugar Junto com essa Daqui Porque ela já tem Outra travessa Mas não dá pra ver Por causa do estudo Aí tá tudo sem As tampas Do cubo Depois eu vou Precisar encostar Esse caminhão Na frente de casa Dar uma boa De uma lavada nele Pintar esse chassis Isso aí pessoal Não dá pra fazer Alguma coisinha Hoje aqui Pelo menos Não assoalhe aqui E dar uma ajeitada Aqui no perfil Depois eu vou Dar mais um trato Nessa carroceria Foi só Esse perfilzinho Que eu coloquei De cima ali Pra unir As duas tampas Depois eu vou Pôr Um ferrinho chato Em cima Pra dar mais um reforço Nele Pra ele ficar Mais retinho A tampa Beleza Deixou Pausar aqui O vídeo Aqui Depois eu Acho que eu vou Trocar a cor Dessa carroceria Que eu não gostei Tô pensando Em pintar Ela de Vermelho De volta Se eu pintei Esse branco Com a tinta Que eu tava Que eu tinha Guardado em casa Mas como ele já Cobriu a madeira Acho que agora Comprando mais uma Tinta vermelha Comprando a tinta vermelha Acho que cobre legal Depois que eu arrumar A carroceria direitinho Já deu uma alinhadinha Boa na tampa Na grade Já deu Pra dar uma alinhada Legal Que a gráfica Da minha irmã De vento em copa Né Acho que agora Tem Daqui a pouco Vai começar A aula de informática Né Ele e o jaca Macarézão Estou com o paralama Para pôr no jacaré Também Arrumar aquele paralama Quebrado Arrumar a parte De trás Dele Estou com o paralama Arrumar um tempinho Fim de semana Vou dar um talento Nele Isso aí pessoal Na rua Uma hora dessa Até atrapalha Vai ter aula Daqui a pouco Até atrapalha A aula Da minha irmã Tudo bem Tá na rua Mas Pessoal E aí Pessoal O que que acontece Uma hora Desce com o som alto Enquanto Já faz Pra provocar Em plena Quarta-feira Pessoal Tá ali Quase um pancadão Ali fora Agora Nem sei Tava uma música Meia chata De repente Tira Às vezes até Problema Na hora que você posta O vídeo Dá direitos autorais Tem vezes que bloqueia Só porque Acho que não vai bloquear Não com o vídeo Porque Um pouquinho Que ficou ali Que eu tava filmando A gráfica Da minha irmã Ali Já Já preferi Pausar E descer Aqui Em casa Aqui Terminar o vídeo Então pessoal Eu vou falar É só pra Não sei se Sobre a opinião De vocês Eu vejo que Praticamente 99% De quem Assiste os vídeos Aparentemente Gosta Dos vídeos Eu sei que eu falo Demais Estou olhando O cachorro Que veio aqui Acompanhar Fazer o vídeo Às vezes eu falo Demora Fica um vídeo Demorado Mas é meu jeito O pessoal Falar Se eu tivesse Que nem Teve Eu acho O seguinte Se eu Se o vídeo Não estiver Agradando Assim Se for pessoas Você vê que Tá sempre comentando Falou Vanderlei Pô Seu vídeo Tá meio Assim Eu até Aceito Numa boa Conversa No comentário Pra Tentar melhorar Pra querer Melhorar Os vídeos Mas o problema Que nem Às vezes a pessoa Nunca comenta No canal Aí o primeiro Comentário Que faz A pessoa Falar que Meu vídeo Já foi bom Hoje em dia Tem 80% De blá 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 8% De comercial E o resto Nem lembro mais Do que a pessoa Comentou Aí a gente Tem que ser Meio ignorante Nessa hora Se não Estou agradando Deixa de assistir A pessoa Falar Mas Você está Tão assim Está Esnobando Visualização Está dispensando Visualização Não é isso Que a gente Faz o vídeo A gente faz O vídeo Do nosso Dia a dia Meu vídeo No caso É do meu Dia a dia E assim Eu não fico Inventando moda Assim Às vezes O que acontece Eu passei a postar Vídeo Todos os dias Porque o dia Que eu não postava Muita gente Perguntava Vai ter vídeo Hoje Através Do último Vídeo Perguntava Se eu ia Fazer vídeo Ou então Me chamava No zap Se ia ter vídeo Então passei A postar vídeo Todos os dias Todos os dias Que nem hoje Conteúdo simples Não Mostrei ali O quarto eixo Estou com pouca memória No celular Que eu vi ali Eu nem sei Se vai dar Para finalizar O vídeo Mas O que acontece Eu estou com No caso Hoje O conteúdo Foi o que Mostrar O que eu fiz No quarto eixo Muita gente Estava perguntando Que eu não estava Mais mexendo Estava perguntando Até se eu vendi O quarto eixo Porque eu cheguei A postar vídeo Há uma semana E pouca Mostrando o caminhão Mas as vezes A pessoa não conseguiu Passou batido Não chegou a assistir Aí que nem hoje Eu falei Que eu não ia ir Para o Seu Paulo Que eu ia dar Aqui Como eu tinha Comprado os perfis Aqui Já estava na chuva Estava Pegando ferrugem Já Aí eu coloquei Lá Na carroceria Ajeitei o assoalho Mais ou menos Tem mais umas Tábuas ali Que eu tenho Até que tirar Que ainda É da construção Ainda tem que tirar Para poder Finalizar Então eu posto O vídeo Do dia a dia É que nem O caminhão amarelo Eu postei O que eu fiz ontem Que foi o freio O radiador Aí veio esse comentário Que eu Até mostrei O que eu fiz No freio Para a pessoa Ter uma ideia Desengripei A válvula De pedal Que estava Ruim Aí A gente estava Querendo mostrar Uma coisa Até que ajuda A pessoa De repente Eu tive um problema No jacaré Logo de início Quando eu peguei ele Estava com um problema Que estava travando O freio Depois eu fui ver Ele não estava Voltando totalmente Desmontei o pedal Lubrifiquei E acabou o problema Você vê Não gastei nada Se você leva No mecânico Logicamente O cara vai Condena a válvula De pedal Condena um monte De coisa Então quer dizer Que eu mostrei ontem A parte de freio Deu uma dica ali De que não precisa Funcionar o caminhão É até melhor De achar vazamento Tirei todos Os vazamentos De ar dele Entendeu Através lá Com o compressor Entendeu Então A gente faz Um vídeo Para ajudar Aí a pessoa Faz um comentário Desse que Meus vídeos Já foi bom Já está cheio De blá 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 Só que eu Fico feliz Por quê Porque eu vejo Que 99% Praticamente De quem Assiste os vídeos Sempre Elogia E agradece Os vídeos E eu tenho A agradecer A todos vocês Porque aí Incentiva a gente Postar vídeo Todo dia Entendeu Incentiva a gente Postar todo dia Eu vou mudar O meu vídeo Sendo que Só 1% Eu não estou agradando Eu não vou mudar Eu vou ter que Agradar Os 99% Agora a partir Do momento Que eu começar A fazer um vídeo Tiver só crítica No vídeo Crítica Crítica O tempo todo Você está vendo Que o pessoal Não está gostando Dos vídeos Entendeu Então A gente vai ter que Buscar um conteúdo Diferente Que nem Eu tenho bastante Conteúdo nos vídeos Para postar Deixa eu ver Se está gravando Eu tenho mais 5 minutos Para falar ainda Está em 19 Então O que acontece É igual Eu estou pensando Em mexer no Fiat 147 Que está ali Que é aquele Hatlook Foi até uma ideia Do inscrito O Luan Então Tem o Chevrolet Boca de Bagri Que vai ser Uma coisa Mais detalhada Vai ser Mais demorada Vai ser Uma coisa Mais demorada Vou finalizar O amarelão Vou fazer também Eu tenho que fazer O quarto eixo Tem aí Uma programação De uma transportadora Que eu estou pensando Em pôr o jacaré Então Eu sou uma pessoa só Só que Eu tenho uma vida corrida Sempre tive uma vida corrida A pessoa fala Ah você quer abraçar tudo Não é Meu jeito é assim Entendeu Meu jeito é assim Eu gosto de caminhão Se surgir oportunidade De eu fazer algum frete Que compensa Com jacaré Ou até mesmo Com o quarto eixo Quando estiver pronto Eu vou fazer Né E Tá escuro Tá começando a escurecer E vou continuar fazendo O que eu gosto Que é Pegar às vezes Um veículo Que tá abandonado Que nem o amarelão Lá E ajeitar E pôr pra rodar Tem o LP 331 Que eu vou fazer também Quero fazer Às vezes Eu não tô falando O cara fala Ah tem muita coisa Que você fala Que vai fazer E o comentário Foi esse Entendeu Mas não é Eu sou sozinho Pra fazer Que nem aquele caminhão amarelo Não tem ninguém Me ajudando No dia só de funcionar O Marquinho ali Me ajudou a funcionar Né O amarelão Entendeu E teve outro dia Deixa eu ver Eu não lembro Acho que foi no dia lá Que ele me ajudou Funcionar o caminhão Eu e Marquinho Né Então É Porque também tem interesse Do seu Paulo Pra poder entregar o caminhão logo Né Por isso que ele pôs o Marquinho Pra me ajudar E eu fui domingo lá Pra mexer com o caminhão Entendeu Eu tô trabalhando De domingo a domingo Então Pra poder dar conta De tudo que eu tenho que fazer Eu tenho caminhão também Pra mexer por fora aí Que é o caminhão Do amigo aí Do Senna Entendeu Recidiu Até chamei ele aí Perguntei Que ele também tem uma vida Muito corrida Ele falou que não ia Não ia tá lá No estacionamento dele Pra gente Poder fazer o orçamento Do material Que vai fazer no caminhão Então Eu até o fim do ano Eu tenho muita coisa Pra fazer Então é muito conteúdo Que eu tenho também Pra postar no canal Entendeu Agora Eu não sei se eu vou agradar A todos Né Não sei se vou Vou ter Se o conteúdo que eu vou ter Vai agradar a todos Só que enquanto tá agradando Os 99% Eu vou continuar do mesmo jeito Eu não vou mudar meu jeito Né Por causa de um Que faz um comentário Que meu vídeo Já foi bom Né Beleza pessoal Então agradeço mais uma vez Vocês aí Entendeu E vou continuar Postando vídeo Do jeito que eu tô Postando Todos os dias Se Deus quiser Né Deus vai permitir Né Se Deus permitir Né Então Né Não adianta Eu ficar Inventando moda Querendo Enfeitar meus vídeos Que eu posto Que eu faço Eu não fico inventando moda Beleza Um abraço Deus abençoe a todos Aí Vou finalizar Porque Rapidinho escurece Aqui né Tudo de bom pessoal Um abraço Fica com Deus Obrigado